Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, sejam bem-vindos aí, mano, a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, se você é novo por aqui ainda, não é inscrito aí, mano E se você gostar do conteúdo, sinta-se à vontade, se inscreve aí e faça parte da Família Alves, surmeza? Pra gente chegar aí a mil inscritos logo, velho Mais um dia aí de Uber, mano, fazendo aqueles vídeos aí que vocês gostam de assistir Tô aqui na frente do restaurante esperando a comida, mano E aí gravar a intro aí, tá ligado? Vou colocar a pacete aqui, mano Vamos aí, tio Tô aqui, mano Tipo, o restaurante fica aqui dentro desse, como se fosse uma área aqui que tem uma rinca de food truck, tá ligado? Agora vai ser foda pra achar, mano Vou perguntar aqui pra alguém Pica pra Diana Tá, tá ligado Tá ligado por cima, ok? Tá ligado, obrigado Dá aquela confirmada Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado por cima, tá ligado, tá ligado, mano A gente vai jogar um foot aí com o Jessie Um pouquinho de futebol aí, mano Mas da hora, tio Vou jogar um foot aí com o Jessie Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carrão aí, mano. Você é louco. Vou chamar para o racha, hein. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, cara. Chegando aqui para pegar mais uma. Rapidão aqui. Sim, para o Patrick. Esse aqui. Obrigado. Comida japonesa, mano. Deixa eu ver se é japonesa. Ah, não. Comida coreana. Da hora. Vamos entregar agora aí, né, mano. Vou colocar aqui Star Delivery. Um pouquinho longe lá daqui, hein, mano. Essa daqui foi 11 dólares. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho... Tá delicado. Comenta aqui. Tem ido. Vai ver o ar. Oi. Vou pegar mais uma, mano. Eu acertei uma enquanto eu estava vindo aqui, tá ligado? Eu acertei um pouco. 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 Mano, chamou uma no DoorDash, mas só 7 dólares, mano. Eu tento rejeitar, mano, essas entregas que são menos de 10 dólares, tá ligado? Porque não vale a pena, mano. Então geralmente eu só aceito aí as que são de 10 dólares pra cima, mano. Vai, tio. O cara não tá indeciso, mano, ó. Vai, mano. Ó, tinha que ser, velho. Nem vou falar quem tava dirigindo. Eu cheguei aqui, velho. Vou dar uma olhada. Tem que travar a bike aí agora, mano, pra entrar aí no restaurante. Vamos lá. E aí Oi, o nome é Cormac E Ok, eu estou aqui Obrigado, você também Você também Você também Obrigado 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 Olha aí mano Esse beco aqui Nunca entrei num beco aqui nos Estados Unidos Primeira vez mano Cozinha estranha né mano Acho que a gente chama aí de beco né Esquisito velho Esquisito velho Esquisito velho Esquisito velho Obrigado Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto